Like the dog Somos a diversão da moe Listen, listen Luta pra fuder com os traves Sabem que é o barangue, sou sinistro E fica louca pra fuder na dor Ela que é o guerreiro, rei das piranhas Igóquia da cinta da cinta do s** É só que é o fone clá Rei das piranhas de iglox Ia da cinta da tropa do s** Mas se ela desce, se eu recangar Ela se é foda p**** Eu sei que bando e a leite, sabe que raio e freio? Eu sei, mamãe do pipê, né? Não quero, já, já sabe Eu sei, sabe, sabe Eu sei, sabe, sabe Não dá chanar, não dá chanar 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 Putaria na vila, tira dente, oh putaria na caixa tágua Tu dêいきます queela gosta, louca pa fuder com estralho Putaria na vila, tira dente, oh putaria na caixa tágua Tu dêいきます queela gosta, louca pa fuder com estralho Eu nunca empide tu ver, nunca ir de tralha현 e me tralho Se rire bem quieto, bastante quer em maldecar Eu nunca empide tu quito, cair detrás de estralho Tu dêges bem quieto, bastante quer em maldecar Ela que é o vaeto, os tiros da piranha, de bloco, trazida da tropa da... Ela que é o top, mas com os tiros da piranha, de bloco, trazida da... Eu já quero um bar, eu não fico, de bloco, trazida da tropa da... Tudo começou, tudo começou, tudo começou... Na caixa d'água, pra ir na caixa d'água, pra ir na caixa d'água, pra ir na caixa d'água... A caixa d'água, a caixa d'água, pra ir na caixa d'água... A-a-am-ma-me-securing-a-era! Putra-traelita-miss, putra-traelita-miss! Ander-dem! Putra-traelita-miss! Putra-traelita-miss... ... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 C2 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 4 5 4 4 C2 1 C2 1 2 1 2 1 1 2 3 6 T Antonio X 11 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tocada, cacada, 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 é pua pilha Tocada, cacada, 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 é pua pilha Tocada, cacada, 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 cacada O panel tá lotadão, o panel tá lotadão, Piranha, quer passar? O baile tá lotadão, não, não, não O baile tá lotadão, vira, quer passar Puta do Guarujá, passa na minha frente Vai ter que sarrar, vai ter que sarrar Puta do Guarujá, passa na minha frente Vai ter que sarrar, vai ter que sarrar Puta do Guarujá, passa na minha frente Vai ter que sarrar, vai ter que sarrar Vai 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 ter que sarrar O baile tá lotadão, não, 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 não O baile tá lotadão, vira, quer passar O baile tá lotadão, não, 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 não O baile tá lotadão, vira, quer passar Se inscreva no canal 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 E aí E aí? 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 Cocaína, cocaína, cocaína Cocaína, 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 cocaína Cocaína, cocaína, cocaína Cocaína, 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 cocaína Cocaína, 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 cocaína Cocaína, 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 cocaína Batia de água, o sossego acabou Batia de água, o sossego acabou Batalha 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 de água, o sossego acabou É só, é só, é só É só, é só, é só É só, é só É só, é só, é só É só, é só, é só É só, é só É só, é só, é só 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 É só É só É só É só, é só 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 Vem, Didi, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Vem, Didi, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Vem, Didi, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Vem, Didi, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Vem, Didi, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Vem, Didi, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Vem, Didi, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Vem, Didi, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Vem, Didi, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Vem, Didi, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Vem, Didi, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Vem, Didi, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Vem, Didi, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Vem, Didi, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Jogaram a você jantarinha rola, só tento, tá com a bondade Ela pega a vontade, me jogaram a você jantarinha rola Só tento, tá com a bondade, ela pega a vontade, me jogaram a você jantarinha rola Só tento, tá com a bondade, ela pega a vontade, me jogaram a você jantarinha rola Só tento, tá com a bondade, ela pega a vontade, me jogaram a você jantarinha rola Só tento, tá com a bondade, ela pega a vontade, me jogaram a você jantarinha rola Só tento, tá com a bondade, ela pega a vontade, me jogaram a você jantarinha rola Só tento, tá com a bondade, ela pega a vontade, me jogaram a você jantarinha rola pra você Rola, soltente teu tacho põe na díglass Piga a montannu, peg orando a vos Calo, calo, calo Chupa loca loca Lico toma toma, de chai do pedra a Roma De Medusa de Ciclone tô brotando no Elipa Enquanto batom brala piranha chupa na pica De Medusa de Ciclone tô brotando no Elipa Enquanto batom brala piranha chupa na pica Enquanto batom brala piranha chupa na pica Enquanto batom brala piranha chupa na pica Como os favocês, cento 4,4, tem 4 cento sabocês Cento 4,4, vem com cê dos tabocês Então quatro cada 150 você trouxa, você tá Vetos há de si, bonito, pronto, é limpa Enquanto batom, na peranha, a chonca Então tá Texas theoretically pronto, é limpa Enquanto batom, na peranha, a chonca Enquanto batom, na peranha, a chonca Enquanto batom, na peranha, a chonca Enquanto batom, na peranha e a chonca Enquanto o braço brinca Joga o fleparino conosco a você Senta o quadro que vem cá, senta o sabor cê Senta o quadro que vem cá, senta o sabor cê Senta o quadro que vem cá, senta o sabor cê Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ter que sarrar O baile tá lotadão Vira, quer passar 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau